Música Conhecidas pela lã e pela fofura, lhamas e alpacas são dois animais muito populares na América do Sul, especialmente na parte de colonização espanhola, como o Peru, Andes peruanos, Bolívia, Chile, Equador e Argentina. Mas conversando com Marcos, que é criador de lhamas na região metropolitana de Curitiba, descobrimos que esses animais se adaptam super bem em qualquer tipo de clima. Chamados de camelídeos sul-americanos, a lhama e a alpaca se diferenciam pelo tamanho, as lhamas são maiores e principalmente pela pelagem. Alpacas têm pelos desgrenhados, só que são considerados mais valiosos para a produção de lã. Enquanto isso, as lhamas têm uma lã mais grossa e áspera, que é de qualidade considerada inferior na indústria têxtil. Por isso, lhamas também são usadas como animais de carga na América do Sul, o que não ocorre com as alpacas. Nessa propriedade, elas são comercializadas como pets, isso mesmo, animais de estimação. Um filhote de lhama custa 15 mil reais e de alpaca, 20 mil reais. E se os animais adultos são lindos, vocês imaginem os filhotes. Nós estamos aqui numa baia de filhotes de lhamas e alpacas. Olha que fofura, gente! Parece até bicho de pelúcia mesmo, né? Os animais que são criados aqui na região metropolitana de Curitiba são vendidos para todo o Brasil. E alguns desses, acreditem, são vendidos para serem criados em apartamentos. Então, geralmente, a gente vende bastante para hotel fazenda, né? Que é para bonito. A gente vende para fazendeiros, né? E por incrível que pareça, a gente tem filhotes de lhamas ou alpacas, que a gente vende para o pessoal da cidade mesmo, que tem dentro de apartamento. Ah, é! Dentro de apartamento. Então, eu não tive o prazer de vender, né? Para ninguém ainda, mas os meus parentes tiveram a oportunidade. Então, temos lhamas ou alpacas dentro do apartamento. Elas são fofas e realmente muito dóceis. Mas as lhamas têm uma má reputação por cuspirem nas pessoas. Mas o Marcos garante que não é sempre e não são todas que têm esse hábito. Esse é o tabu que a gente quer quebrar em relação às lhamas, né? Que todos perguntam para a gente. Ah, elas gostam? Sim. Mas não é um costume agressivo, não. É só... É o hábito mesmo. É da genética da lhamas, né? São super tranquilas, super dóceis. A gente vende como animal pet, né? E não são agressivas com nenhum tipo de outro animal, cachorro ou gato. Pelo contrário, são bem curiosas. E, assim, com pessoas, então, nem se fala, né? Então, são adoráveis, incríveis. E, assim, com pessoas.